O BNA disponibilizou na passada quinta-feira 150 milhões de dólares ao mercado por via de um leilão de preços. Do montante disponibilizado, os 24 bancos que participaram do leilão compraram 65,2 milhões de dólares, o que corresponde a 43,5% da procura face à oferta. Segundo o decreto presidencial que aprova o Programa de Privatização para o período 2019-2022, serão privatizadas 195 empresas e ativos, sendo que 175 serão alienadas por concurso público, 11 via leilão em bolsa e 9 pelo mecanismo da oferta pública inicial. O Indicador de Salvabilidade do Sistema Bancário Angolano situou-se no mês de maio nos 24,32%, acima dos 22,1% observados no mesmo período de 2018. O rácio encontra-se acima do mínimo regulamentado pelo BNA de 10%. Os indicadores do BNA divulgados na semana passada mostram também uma melhoria na qualidade dos capitais próprios dos bancos, com o respectivo rácio a aumentar 3,8 pontos percentuais nos últimos 12 meses para 20,6%. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 358,625 para o dólar e nos 401,749 para o euro. As cotações de petróleo voltaram a valorizar expressivamente pela segunda sessão consecutiva. O barril de Brent, negociado em Londres, fechou com ganhos de 2% para os 58,53 dólares por barril. A Agência Internacional de Energia cortou as previsões que tinha para o aumento da procura por petróleo, numa altura em que as tensões comerciais pesam nas perspectivas de crescimento da economia mundial. A agência aponta para um crescimento de 1,1 milhões de barris por dia em 2019 e de 1,3 milhões de barris diários em 2020. No segundo trimestre deste ano, a economia britânica contraiu 0,2% face ao primeiro trimestre 0,5%. Trata-se da primeira contração trimestral dos últimos sete anos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. com mais notícias dos mercados financeiros. Obrigado.